Salve, rapaziada! Hoje estamos aqui, eu e o Chiquinho, pra acompanhar uma partida da Copa Libertadores. Escolhemos o Flamengo, estreia do São Paulo, e vamos ver se o clima mudou, se tudo mudou com a saída do VP, né? Eu sei que não tem muita mão do São Paulo, mas vai que os jogadores, né, decidem mudar. Vamos acompanhar, Flamengo que veio de uma derrota, precisa vencer. Vamos um fraquinho no Bans, né? Espero que seja um jogão aí com muitos gols, pra gente ter umas reações da hora. No mesmo chungacé, mas chungacão, né? Pô, pelo amor de Deus. Lembra, rapaziada, se inscreve aí no canal, estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Uma meta aí muito importante pra gente, e que tenha fé que nesse vídeo aqui, com a ajuda desse vídeo aqui, vamos chegar a essa meta, beleza? Tamo junto, bora lá, que o jogo já começou. Valeu! Nossa! Nossa, a tabelinha foi burrita. Perfeita, 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 perfeita. É que ela correu um pouco o... É, o corte de luz. O gabigol, né, velho? O corte foi perfeito. E o gabigol não tá naquela fase, que se ele tá, ele dá... Ah, o goleiro foi muito bem, mas se ele tá na... 2019, ele dá uma... O peito tava impedindo. Uma cavadinha. Mas tá... O goleiro tá muito... Tá, né? O goleiro foi muito ligeiro, mas... Ai! Certo. É que o gabigol... Não, o cara tinha... O goleiro saiu, mas dava... Será que dava bater a tacada bola, não? Dava, não. Dava, não. Tentando antecipar o goleiro, de jeito nenhum. Olha ali, o Aiton tá falando da bola. O cara tá pedindo até ele na seleção, já, mano. Galera, tem novidade no canal. O bom filho, a casa torna. É isso, rapaziada. Pra quem nos acompanha desde 2021, sabe que a 1XBet foi a primeira empresa a apostar na gente, a fechar uma parceria, e agora, em 2023, eles estão de volta. Pra quem não conhece a 1XBet, é patrocinadora de Barcelona, diversos times, campeonatos, em todo lugar você vê a 1XBet. É a melhor que tem e a mais confiável. No primeiro comentário fixado, vai ter um link lá, clicando, você já pode se cadastrar e usar o nosso cupom. Essa parceria rende um cupom, claro. É isso. Hugo React 1X. Usando esse cupom, você dobra o seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 50, ganha mais 50, depositou 100, ganha mais 100. Pra você fazer as suas apostinhas. Campeonato Brasileiro tá aí, tricolor, trocou de técnico. Então, agora, é vitória de São Paulo, certo? É um material. É. E até se divertir nos slots aí e fazer uma graninha extra, beleza? Então, não perca tempo, vai lá, se cadastra na 1XBet e nos dá essa moral. Mas, lembrando, rapaziada, com consciência e pra maiores de 18 anos, beleza? Tamo junto e bora voltar pro vídeo. Tava na cara. Quando eu vi o goleiro abaixadinho, eu falei, o Pedro atacou a bola. Não, o Pedro atacou a bola. Tava na cara, né? Essa dava. O dono não dava aquela. Nossa, o goleiro ficou esperando a bola. O Pedro ficou esperando a bola. E o Pedro, direto, ele faz isso, né? Ele antecipa o goleiro. Ele consegue dar um toquinho que a bola entra meio chorada, né, velho? Mas o juramento, de fato, tem que ser assim mesmo, né? É perigoso, né? Pra aquela bola que... Então... Faltou no goleiro. Acho que o Pedro nem encostou. Nem encostou. Deixa eu ver. Nem encostou mesmo. O Pedro nem encostou, o goleirão. É. Vopeou, né? Ah, que goleiro. Tomou golpe de vista. Golpe de vista. Tomei. Dá um bom piadinho. Mas a hora... É aquela falta... Só que ele bateu que antes no gol, né? Ele bateu que antes no gol, né? Aquele estilo de falta. Cobrou. Então, assim, se ninguém desviar, o goleiro leva ao perigo, né? É. Ou a bola pode ir direto, o goleiro... Abriu a porteira, ficar esperando. Ah, não sei. Só o Flamengo controla até agora. Claro, porque assim... Esse time perdeu em casa a primeira partida. Certo? Certo. Se perder aí também, então, pelo menos vai jogar a bola, né? Vamos, mas não tem nada a perder. Perder... Perder isso nem nada. Mas não se sente a cabeça não. Eu sei o que que é isso, cara. Você tá marcando, você tá fazendo tudo pra não tomar o gol, aí o goleiro vai, entrega a rapadura. Nós sabemos o que que é isso. Eu sou muito afetivo com nós. Ah, basicamente, mano. O cara já pensa o que ele vai fazer. Nossa. Ainda bem que o goleiro não tava... Tava fechando o cheiro. Porque se ele tenta adivinhar ali, o Pedro Chumba não anda, ó. Ele deu migué, né? Olhou pro meio. Pum. Só que é o seguinte, né? Os caras tão entregando, ó. Os caras tão pedindo pra tomar a gula. Os caras sabem que a qualquer instante eles podem ganhar o jogo. Mas eles têm que fazer isso, mas é impossível, né? Desviou. Puta, mano. Quase o defesa. Quase, mano. O defesa do goleiro, né? Uma ponte bonita. Não foi difícil, mas foi uma ponte bonita, ó. Aleluia. Também saiu uma boa jogada, né? De triangulações. Normalmente a bola desvia, mata o goleiro, né? Mas essa aí facilitou pra ele, na verdade, né? Zagueiro. O deslubrêncio é fraquíssimo. Abria dois pontos. Tá, bolão. É caixa. É caixa, bolão. Aí é... É bolão. Vamos ver aqui. Eu não prestei atenção aqui no início da jogada, né? Se os caras roubam a bola... Se o cara entregou a... A rapadura. Você foi uma pauta, mas aí pediu também, né? Tocou pro Pedro. Na entrada da área, sem marcação. Zagueiro vem marcando. É o rei também. O cara errou a bola. Foi nada. Foi nada. Errou. Nossa, ó. Ele deu esse cortezinho aí. E ele pegou mal, viu? Que acha? Eu acho que ele pegou mal na bola. Mas o goleirinho... Dá pra defender, mano. Ó, ó. Cortou. Não vou condenar. Não, bateu certinho. Não, ele bateu consciente. É, bateu certinho. Mas não foi tão forte. O goleiro, ó. O goleiro, o goleiro, o goleiro abelou, né? Mas o homem também não perde quando tem essas oportunidades, né? Pelo amor de Deus, não tem jeito. Dois a zerinho, Pedro. Não, eu não sei se é o adversário. É muito fraquinho também. Mas o Flamengo até que tá menosinho dos últimos jogos que a gente assistiu, né? Já criou mais, ó. Não aquelas criadas, aquelas chances claras, mas tá em cima. Essa dor na escola dele não passou, não. Ninguém jogou um sprayzinho milagroso, cara. Nossa, pegou mal pra mal. Essa bola aí é pra pegar pra ela... Fazer a curva, né? Chutou pra ela fazer a curva ao contrário. Pronto. Parou. Parou. Se eu fosse São Paulo, ele ia dar uma mudada já, né? É louco, mano. Um pique novo. Já mudava esse meio aí, ó. Tirava o Vidal, já colocava o Everton Ribeiro, né? Vidal também não apareceu mais no segundo tempo. Não. Cinquenta inscritos. Muitos times não inscreveram. Se eu for que nem tem cinquenta. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Cortou, bateu. Balançou o pé direito. Mano, eu fico beijo de como que os caras quase dentro da pequena área conseguem isolar um chute assim, né, mano? Porra. Cê é louco, mano. Vai pegar mal na bola, assim, lá longe. Vina se o São Paulo ganha. O Senna ia ficar até o resto da vida lá no São Paulo. Sobrou o pupilo? Ele errou, mano. Uhum. Descatei. O goleiro catou. Passou o nome? Catou, velho. O goleiro catou. Deixa eu ver. Não tá impedindo. Não. O goleiro catou. É, também não tinha muito o que ele faz aqui, né? O goleiro catou em cima, ó. Absoluto. Agora? Não, não é, Everton? Guardou. Ah, ótimo. Ah, ele não tinha como. Ô, mano. O Gabinão passou atrás. Vou ter que correr pro lado errado. Deve ter corrido pra lá, mano. Não pode assombrar. Levou os caras com ele. É, levou os caras com ele, mano. Ai, cara. Só mesmo teve oportunidade de golear nesse jogo. Ó. Tirar. A barriga era miséria. Nossa, cara. Vários contra-ataques aí. Sarado. Deixa eu ver. Eu tava mandando. Ó, pode ver que o Gabigol arrasca. Ó, quer ver a bola agora. Ó o barco. Eu, ó. Tá, ó como o Gabigol arrasca, ó. Ó lá. Os dois foi, ó. E o Everton ficam sozinhos. Mas o Idolo Branco também voltando. É. É, né, mano? É? Voltando andando. Os caras já estavam vendidos, já, né? Já, pô. Já tomou dois a zero. Deixa eles erraram o coelho. Já dá pra fazer mais um aí. Mais um mesmo. Mas ele não tá com o Victor, não, cara. Anulou. Deu o fato. Porra, mano. Tá meio vai encher o saco dele. É, mano. Pelo amor de Deus. Pássaro, mano. Se não dá esse gol, cara. Mas na sua frente, Ronda. Pelo amor de Deus. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Fim de jogo. O Flamengo vence finalmente na Libertadores. 2 a 0. Com a impressão que poderia ser mais. É, eu imaginei que 2 a 0. Joguei o Moro. Pensei que no segundo tempo ia atropelar um 5 a 0. Mas aí o time ficou naquela tranquilidade. Sem muita preocupação. Sem se esforçar, né? O Santos não teve dificuldade de fazer nada. Mas é isso aí. Mostraram para o São Paulo. Olha, estou aqui. Está uma melhorada. Está uma melhorada o time em relação aos outros jogos, né? É, com certeza. Lembrando, rapaziada. Se inscreve aí. Estamos chegando. Estamos chegando, hein? Precisamos da ajuda de vocês. É isso aí. Para o próximo vídeo. Logo, logo a gente apresentando a fraquinha para vocês. Falou? É isso. Tamo junto. Valeu. É nóis.